Em 17 de agosto de 2022, contamos a história da auxiliar de cozinha Patrícia Moraes da Silva, de 37 anos, que precisou afastar do emprego após infartar. De lá pra cá ela conseguiu a ajuda dos telespectadores da NTV e recentemente passou por um procedimento cirúrgico para tratar de um cisto aracnoide. O procedimento que eu fiz foi coloquei a válvula de escape na cabeça e estou aqui em recuperação, só que ainda preciso passar por uma nova cirurgia por conta que tem um osso aqui na garganta, que ele é um tamanho maior e continua causando o aumento de líquido e as convulsões. Aí eu vou ter que fazer uma nova cirurgia por conta desse problema. Ao voltar do procedimento cirúrgico, Patrícia e o esposo se depararam com a água cortada. A moradora do bairro Cerrado alega que estava com as contas em dia. Aí deparamos com a água cortada, o estalão de água tudo pago, a Copasa justifica que não está pago, mas tem os comprovantes, está tudo pago com comprovante e tudo. Aí eles vêm, mexeram aí, deixaram tudo em vazamento no relógio de água. O esposo de Patrícia chegou a fazer imagens do registro vazando e decidiu apertá-lo para evitar o desperdício de água, o que fez com que a Copasa arrancasse o registro, alegando violação. Além de lidar com estes transtornos, o esposo de Patrícia está impossibilitado de trabalhar, pois ela precisa de cuidados 24 horas por dia. Tem mais de oito meses que eu não trabalho, porque antes da cirurgia eu já estava passando mal direto, eu estou com problema cardíaco, com esse problema na cabeça também. Aí agora, depois da cirurgia, o próximo cirúrgico, agora que eu estou precisando mais ainda dele, nós tivemos que mandar as meninas para João Pinheiro, para fora, meus dois meninos que convivem comigo também, tivemos que pedir para ficar fora também, para ter um tratamento melhor. Aí debate com essa falta d'água, aqui agora, sabe? Aí é meio difícil, né? A gente manter os trens da gente em dia, tudo certo, e eles virem fazer uma sacanagem dessa com a gente. Devido à situação, as filhas de 4 e 7 anos de Patrícia foram para a casa de familiares. Estamos longe das meninas, e as meninas perdendo a aula também, porque não pode perder a aula por conta do bolso de família, elas têm que ter o caminhamento nas aulas direitinho, está perdendo a aula também, e por conta que eu cheguei do hospital essa semana também, esse final de semana, né? Fiquei 10 dias no hospital, internada. Aí eu preciso regularizar, ver como é que eu faço com a situação da água aí, para poder eles me trazer os meninos de volta. Patrícia está com a conta de luz e aluguel atrasados. O pouco dinheiro que conseguem vem da Bolsa Família de doações de terceiros. Estou com o aluguel atrasado também, preciso estar pagando o aluguel, que é o certo, né? O aluguel meu é 600 reais, está em atraso. O INSS me reprovou na perícia passada, agora dia 27 eu tenho uma nova perícia, de novo com o INSS, aí agora eu tenho que aguardar essa perícia do INSS para voltar a ter alguma renda. Para colaborar com o Patrícia, basta doar qualquer quantia para a poupança da Caixa Econômica Federal. A agência é 014, operação 013, conta 000 96679-1. Doações também podem ser realizadas pela chave PIX 3499 715 8320.